E aí, galerinha, aqui quem fala é o Manu Cauê e bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Bom, hoje a gente vai fazer muita coisa e... eu achei que tá ali. Salve, salve, rapaziada! Ô, TT, você vai fazer o que hoje? Pra gente comer, né? Pra gente não, mano. Você faz a sua, mano. Nossa, mano. Amizade aqui, não, não. Tudo bem, eu vou embora. Aqui, ó. Aqui tá o feijão, tá? Nesse pote. O arroz tá no... Nesse pote de... Solvete. Que bom. Mano, galera, vocês já abriram alguma vez? Uma geladeira, esperando ser um solvete, aí quando você abre, você fala... Arroz. Não, peraí, mas não é feijão? Peraí, aconteceu errado. Não é feijão, é arroz. Tá ao contrário. Ô, Dodô, me falaram que você vai fazer a comida pra mim. Eu? Eu não tô fazendo nada, não. Ô, o Cauê tá achando, não. O que fazer é o seu? Ô, Dodô, o Cauê tá achando que nós vamos cozinhar pra isso. Ó, aqui, ó. Meus irmãos, tá vendo? Não, não. Não, galera, tudo bem. Eu vou ter que pedir pra última pessoa dessa casa. Shake, faz a comida pra mim. É, se nem o Shake tá querendo me dar a comida, meu negócio tá ruim. Bom, vou explicar o que tá acontecendo. A gente vai fazer gravações, aqui. Peraí, eu vou ligar a luz pra vocês verem. Uma. Ô, tá caído. Não, não cai não. Essas luzes aqui, pra quem pergunta, isso aqui é uma softbox. Basicamente, essas softbox, elas funcionam como se fosse luzes externas. Então, pra você gravar um vídeo, pra ficar uma luz bonita, você precisa de uma dessas. Eles usam muito isso também, pra poder tirar foto. Sabe quando você vai em algum lugar, sei lá, pra fazer um book? Vocês vão saber disso quando vocês vão fazer formatura, tá? Que é o book. É aquele book, sabe? Que você tira a foto. Ah. Mas como eu falei, você pode usar isso pra várias coisas. E a gente usa pra iluminação. Ah, vai. Ali temos uma câmera, que a gente vai usar também. E ali temos Dodô. Que que é isso, Dodô? Nossa, tá comendo comida do Shake? Não, não. Vamos fazer o seguinte. Não, não. Eu como uma se você comer uma. Bora? Bora? Não. Vai. Fica lá. Shake, vem cá. Ah, não é tão ruim quanto parece. Só até peguei um peixinho. Agora é você. Vocês podem parar de comer a comida do Shake? Não, não. Dá uma pro Dodô. Ô, tete, antes que o Dodô coma, é seguro comer comida de cachorro? O Shake tá vivo até hoje, né? Ele tá comendo, ó. Que bonitinho ele se alimentando. Da comida dele que vocês estão comendo e roubando dele. Você tá falando que eu sou um cachorro, então? Calma aí, você tá com tanta preguiça de fazer a sua comida que você tá comendo a comida do Shake, velho. Mas vocês tem que lembrar que a comida do Shake ela tem muita carne, muita proteína, e isso é importante pra mim. Por isso que eu comi. E agora alguém vai ter que pagar uma promessa. Come aí. Tá bom, ó. Tá com um aqui. É bom? É, eu falo que é bom, mas eu comi agora, então... É, é diferente, né? É fibra, sabe? Olha aí, ó, ó, ó. Eu não como um... Não? É ruim mesmo. Não como. Que que será que é isso? E aí, galera? Bom, hoje é outro dia. A gente deu uma dormida de leves. E eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. O Shake aprontou hoje. O Shake apronta todos os dias. Cada dia é uma coisa diferente. Hoje ele fez isso. Mijou no chão. E o pior de tudo é que eu pisei no mijo. Bom, hoje já tá um pouco a noite e eu decidi mostrar uma coisa pra vocês que eu comprei. Bom, pra quem não sabe, eu comprei bastante spinners pra poder fazer vídeos pra vocês de casa. E eu comprei um spinner muito legal que eu acho que eu vou mostrar pra vocês aí. Dá uma olhada como esse spinner é maneiro. Além de ele ligar aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Bom, ele é bem divertido, né? Só que isso não é o diferencial desse spinner. Ele, além de ter luzes, ele faz uma coisa que é muito mais legal. Bom, você pega o seu celular, abre o bluetooth dele pra poder syncar com o spinner. E olha que mágica vai acontecer. Conectei. Agora é só pegar uma música e ouvir no seu handspinner. Isso é muito bizarro. Eu consigo ouvir uma música no meu handspinner. Cara, eu não consigo ainda girar com uma mão. Eu faço manobra, só que eu não consigo... Pronto. Isso pode ser muito útil. Sei lá, eu tô preso em algum lugar, escondido, e eu posso ouvir música com o meu handspinner enquanto eu estiver preso em algum lugar. O que você tá fazendo, Odô? Tô só vendo um negócio que só tá bonito, né? Tá bonito, hein? Tá frio, hein? Tá frio demais. Tá fazendo 13 graus agora e a probabilidade de descer mais, ó. Doze, treze, doze, doze, onze. Só pra entender, por que tá todo mundo de touca e eu não? Bom, galera, o que vai acontecer hoje? Eu não expliquei pra vocês. Hoje é pré-estreia de Homem-Aranha. E como eu quero ficar de touca também, porque fiquei com os filmes da galera, a gente vai assistir Homem-Aranha de touca. Mas vai ser legal, a gente espera, porque pré-estreia, a gente vai chegar meia-noite no cinema. Cara, só a gente vai chegar meia-noite no cinema. Quem vê filme meia-noite? Não, na verdade tem muita gente. Pô, Homem-Aranha é muito bom. A gente precisa ver isso na pré-estreia. Não tem como, eu gosto. Eu já fui em pré-estreia de dois filmes. Um foi Os Vingadores. É, foi Os Vingadores. E o outro... Ô, Dodô, qual outro filme a gente foi de pré-estreia? Cara, não sei. Eu sei que você pisou no xixi. Eu pisei no xixi? Dodô tá dando... Peraí, peraí. Passa aqui os pezinhos aqui, vai. Deixa eu passar. Obrigado, Dodô. A gente já viu Batman vs Superman na pré-estreia também. A gente já viu alguns filmes na pré-estreia. Eu particularmente curto mais, porque eu gosto muito de filme de herói. Bom, e aquilo é uma bola. Bora. Com o TT. E quem? Você tá me chamando de bola, Cauê? Não, não fala isso. Eu tô fazendo dinheiro. Tá magrinho, olha isso, velho. O cara tá um palito. Em primeiro lugar, nós temos Cauê com o seu modelo usando touca. Todo mundo tá usando touca, eu peguei a moda. E blusa de frio da Breakman. Breakman patrocina a nós. Educoff, patrocina a nós, mano. Nós estamos te dando de divulgação. Cadê? Cadê o patrocínio, velho? Cadê? Foi em Portuga. Galera, quando eu tava lá nos EUA que eu machuquei meu pé, quem me ajudou a ir no McDonald's foi o Portuga, o Michael e o Educoff, velho. Os caras são o maior brother. Vamos parar antes que a gente quebre a casa, velho? Pode ser? Bom, galera, é melhor a gente ir porque daqui a pouco vai ficar mais tarde, bora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai ver o Homem-Aranha. E em outro vídeo eu conto o que a gente achou. Se o Homem-Aranha for bom, a gente vai ficar muito feliz. Se ele for ruim, a gente vai continuar sendo feliz porque é o Homem-Aranha, né? Então é isso. Se você curtiu e quer mais vlog aqui no canal, metralhe o gostei. E é nóis. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou.